Fala oi aqui pro vlog Oi, bravos e bravos Oi, vlog e vlog Coisa linda Hoje vou pro almoço de família Aí vou começar a me arrumar aqui Eu tô aqui no fundo da casa da minha mãe É muito gostosinho aqui, gente É uma árvore aqui É bem natureza, sabe? E pra onde a gente vai agora Eu acho que também é Porque é tipo um terreno lá dos meus tios Então eu acho que vai ser bem legal Eu ainda não cheguei a visitar lá Mas foi a minha primeira vez indo lá Minha mãe já falou que lá é muito bom É bem pra você relaxar mesmo Estar em toque com a natureza Então tô animada pra isso Eu tava precisando justamente disso Então vou fazer uma maquiagem aqui Bem leve mesmo Nada demais Só pra eu poder não ir com a cara limpa Última vez que eu vim aqui, gente Foi logo quando a pandemia explodiu Foi em 2020 Que eu vim E aí a gente pousou Eu vim com o Joe Foi a primeira vez dele viajando de avião Primeira vez dele viajando Assim, aqui pro Piauí Sabe? Eu queria tanto mostrar pra ele Assim, os lugares que eu ia Quando eu morava aqui e tudo E aí assim que a gente pousou A gente foi no Coco Bambu Pro meu aniversário Porque a gente chegou A gente viajou por causa do meu aniversário Aí a gente foi no Coco Bambu No dia seguinte Tudo fechou Tipo assim Tudo fechou A gente só ficou aqui na casa da minha mãe Sem fazer nada E aí a gente tava vendo na televisão Como é que tava a situação de Luiz Correia E aí a gente acabou ainda indo Lá pro Luiz Correia Ficamos na praia Por tipo assim Cinco horas Fechou a praia toda Tivemos que voltar Então foi uma situação bem Bem complicada Sabe? Quando a gente veio pra cá Pela primeira vez juntos E aí dessa vez Infelizmente ele não conseguiu vir Porque Enfim, tem a barbearia Ele não tinha organizado Tanto assim Pra poder vir E Ele já tava já um tempo Também sem visitar minha mãe Sem ver minha mãe Então Eu vim Mas na próxima Eu espero muito Que ele possa vir junto Também, né? Ele vai conseguir vir junto Em nome de Jesus Aí dessa vez Graças a Deus Tá dando pra fazer muita coisa Tipo a última vez Eu também não fui ver minha avó Porque Não podia, né? Porque como ela já tava doente Então tipo Ficava muito Era muito perigoso, né? Porque A gente tinha acabado de sair do aeroporto E o aeroporto era onde tava mais circulando Coronavírus e tudo Então A gente não foi ver ninguém Praticamente Só ficou aqui na casa da minha mãe mesmo Então foi Uma situação bem Bem chatinha Não foi mãe Quando a gente veio pra cá A última vez Foi tipo Pousamos Com o vídeo Nossa ali foi horrível Aquela época Foi complicado Foi muito complicado Nossa, eu tô com um monte de espinha aqui Eu não sei porquê Do nada Estou pronta Vamos lá então Agora Na casa de uma tia Depois A gente vai almoçar E mostrei pra vocês aqui, né gente? Minha mãe tem um porquinho da Índia Esse aqui é o Bob Olha que gracinha que é esse menino Só come esse menino aqui, gente Eita, meu Deus Mas é fofo E é só coisa saudável, gente Ele tem esse capim aqui que ele ama Aí tem aqui, ó Cenoura Chuchu Berinjela Só coisa fit, né? Esse daqui E ainda é uma bolinha, ó Oi, gente É de lá pra casa? É, né? Oi? Tá bom? Aí o dia só tem Tá Maravilhosa você Uma coisa que eu queria fazer muito Vindo aqui pra Terezinha, gente Pra Brasília, ó Eu falando Vou mostrar pra vocês como que era A minha rotina antigamente, sabe? Há, sei lá 20 anos de idade 19 anos de idade Que eu não conseguiria nem imaginar O que eu tô vivendo hoje Porque a minha rotina nessa idade Era isso daqui Eu tô na frente Da escola de inglês Onde eu trabalhava Trabalhei aqui por 3 anos E foi, assim Uma benção na minha vida Porque eu tinha acabado de voltar Dos Estados Unidos Então, assim Eu não tinha amigos Eu não tinha nada Até meu português Era horrível, sabe? E aqui eu encontrei pessoas Que estão até hoje na minha vida Como vocês viram aí O André e o Lucas Com certeza Foram duas pessoas assim Que, caraca Eu, os irmãos Que Terezinha me deu, sabe? Que a vida me deu E que essa escola de inglês Aqui me deu E eu queria muito Mostrar pra vocês Só que hoje, infelizmente A escola de inglês Não funciona mais Hoje ela tá fechada E é muito triste isso, né? Eu queria muito mostrar pra vocês Só que, infelizmente Não existe mais Mas deixa eu mostrar pra vocês Aqui a fachada dela Então, gente Eu pegava ônibus, né? Todos os dias, ó Eu pegava o ônibus aqui Eu descia numa parada Que fica lá do outro lado Que é na Praça Free Pisa Aí eu vinha andando Andando, andando, andando Andando E aí depois eu vinha pra cá, ó Aqui era a minha rotina diária Aqui era a escola de inglês, ó Mines Era muito maravilhoso, gente A gente se divertiu muito Eu gostava muito de ensinar os alunos Eu era professora de inglês também Das crianças Que era essa daqui, ó Aqui era a sala de marketing Aliás, aqui era a sala de Atendimento aos clientes, sabe? Aos alunos também E aí lá pra dentro, lógico Eram as salas, né? Aí aqui do lado também, ó Tem mais também Deixa eu mostrar aqui pra vocês Já aproveitando É... Logo ali em cima, tá vendo? Ali, gente Era as salas As salas de aula, né? Essa outra janela Que era outra sala de aula também Ai, gente Sei que eram umas memórias muito boas Que eu tive aqui, sabe? E agora já estamos aqui Na estrada Confesso que eu acho Que essa é a minha primeira vez Dirigindo pra estrada Assim, gente E era mais em carro alugado Então eu tô um pouquinho assim Mas a gente tá indo agora Lá pro... É sítio? Fazendo? O que que é, mãe? É o rancho... Vovó pequena Rancho do meu tio Que ele deu o nome Vovó pequena Por causa da minha avó E aí... Tô indo lá almoçar A comida da minha tia Que vai ser umas comidas bem típicas Mesmo assim daqui, né? Carneiro Tem o que mais? Panelada Panelada Não... Acompanha aí pra vocês poderem ver Cheguei, gente E a comida tá cheirando Ó, tem um arrozinho aqui Que que é isso aqui? Pirão Hum, pirão, velho Faz tanto tempo que eu não come pirão Carneiro aqui, ó Gente, que delícia Não, mas esse pirão Peixinho aqui, gente Olha isso Carninha Mimim Esse aqui é... É do pé mesmo que vocês pegaram? Nossa, meu sonho Olha só, gente Que lindo Esse aqui você não encontra no mercado não, viu? E tu não fala nada, não Eu come, Daniela Oxe Eu come tudo Eu come de tudo Veja, ela massa aí Pô, tu é Sério A Rio fala ainda não conhece? Nunca foi Legal o que falar Só um Oi, minha irmã Já chegou Vamos pra tela Maravilha Pode pegar aqui? Pode Na fila É Pode tirar um pedacinho aí, pede Pode Aqui Tá doido esse cheiro aí Só deu sair dessa carneira assada aí Meu Deus Tá bom de apagar não o remédio Como é que eu faço esse pirão aqui? Bota a carne Bota a farinha numa xílicazinha e molha a farinha primeiro Aí quando tiver começando a frever, você vai botando e mexendo Botando e mexendo Deixa eu perder Aí botando e mexendo com a farinha molhada Aí fica assim Vou fazer Vou tentar, né? O menino vai comer todo mundo Tirou o da vela Tirou o direito O Vitor não fez não O Vitor e comer Nossa, que paz Caso ali Que era do Bruno, né? Tá fazendo o vlog ali, mãe Vai falando Hum E vocês combinaram? Foi no amarelo hoje, foi? Pois é, né? Mas menino Combinaram Eita, realmente é uma paz aqui Nossa Nossa, mas aí A sensação é óbvia Ah, o guarda-roupa da tá aqui ainda. Vou ver a casa de um João de Barra aqui agora, gente. Nunca vi. E tem uma aqui, ó. Cadê? Então eles tão usando a minha de novo. Pode chegar mais perto? Não, mas que bonitinha, gente. Que bonitinha. E nessa viagem também aprendi sobre a lenda do Cabeça de Cuia. Cabeça de Cuia era um pescador. Certo dia ele saiu pra pescar e não conseguiu pegar nada. Frustrado e com muita fome ele voltou pra casa. E a mãe dele tinha feito apenas uma sopa de osso. Ele ficou com raiva da mãe, pegou esse osso e tacou nela. E antes dela falecer, ela amaldiçoou ele. Foi onde ele ficou com a cabeça de Cuia. E ele só ia se livrar dessa maldição se ele encontrasse sete marias virgens e se relacionasse com elas. E a lenda diz que ele fica vagando entre os rios Puti e Parnaíba procurando por essas marias. E a lenda diz que ele ficou com a cabeça de Cabeça de Cuia. É gente, hoje os rolê eu tô sem sorte porque tipo não deu certo. A gente veio aqui agora pra um restaurante que é bem famosinho, o Pesqueirinho o nome. Que aí vem um carinha tocando saxofone num lago aqui, num rio na verdade. E aí fica todo bonitinho, sabe? Fica muito legal. Só que aí a gente chegou aqui atrasado. Aí ele já tá lá tocando saxofone. Aí nem deu pra pegar ele chegando, entendeu? No barquinho. É isso. Aí ele vem, sabe? Vem nesse Golden Hour aqui mesmo, ó. Fica muito legal. Deve ficar muito legal, né? Eu tava vendo só no Instagram deles mesmo. Aí já tá lá agora tocando. Mas é muito bonito aqui também. Olha ele aqui. Ah, esse aqui é literalmente um pesqueiro mesmo. Ó a rede aqui. Olha os peixes. Muito legal. Estou no Centro de Teresina agora. Vim resolver umas coisinhas aqui com a Mamis. e se aventurar aqui no Centro de Teresina. A gente tá aqui no Armazém Paraíba, gente. É bem famoso aqui. Eu acho que no Nordeste todo é bem famoso. Nossa, já amei isso aqui. Que lindo. Nossa, gente. Muita coisinha bonitinha aqui, viu? Ah, não. Que lindo. Peraí, deixa eu ver isso. Nossa, mãe. É tipo um macacãozinho. Coisa mais linda. Só se for assim. Olha, gente. Que lindo. O paninho dele é massa. Amei. O paninho dele é bem friozinho. Só que eu não achei o preço tão bom assim. Não, mãe. Eu pensei que era mais barato. De quanto? Dá R$130,00 aquele macacão. Olha que gracinha, gente. Esse aqui também. Muito bonitinho. Pensei que seria um precinho mais em conta. Mais R$130,00. Ainda não. No macacão. Ainda não. Tem salto aqui também, gente. Olha que gracinha esse daqui. Nossa, que lindo. Eu tô querendo muito esses assim, ó. Tipo, colorido, sabe? Esse aqui tá lindo também. Minha mãe veio aqui pegar um cartão dela que chegou. E aí não foi lá pra casa dela. Ficou aqui na loja mesmo. Aí ela veio buscar. Enquanto isso, deixa eu conhecer a loja aqui. Meu Deus. Olha o tamanho desse salto. Enorme. Tô aqui vendo uns tênis pra minha mãe pra ela fazer as caminhadas dela. Olha que bonitinho esse daqui, gente. E ela tem o pé de boneca. Tamanho 33. Onde já se viu isso? E aí, mãe? Coloca os dois, mãe. Aí você calça e anda pra ver se... Quer que eu pegue o outro lá? Peguei mais dois aqui pra ela experimentar, ó. Aqui, mãe. Peguei mais dois aqui. Esse é lindinho demais, meu Deus. Gente, eu almoçava aqui quando eu trabalhava na escola de inglês, né? Aí, assim, quando a gente recebia o dinheirinho, a gente já vinha gastar aqui. Porque aqui era mais longe. Então, tipo assim, a gente tinha que se organizar completamente pra poder vir aqui, sabe? Mas a comida daqui, meu Deus do céu, eu só lembrei da minha amiga Rafa. Hoje ela mora na Alemanha e ela amava vir comer aqui. Até peguei uma coisinha de berinjela aqui, que ela gostava, e eu comi por causa dela. E gostei, porque eu sempre discriminava, eu não gostava de berinjela. Não gosto, na verdade. Mas esse negocinho aqui é muito gostoso. Mas, assim, nostalgia total. Total. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON